Enquanto o deputado Scherini se dirige para a tribuna, um minuto o deputado Glaube, na sequência o deputado Giovanni Scherini do PR do Rio Grande do Sul, por favor, um minuto. Obrigado, presidente. O que foi anunciado pela Petrobras, desculpa, pela Eletrobras no dia de ontem, é um verdadeiro absurdo. Plano de demissão consensual. Melhor seria dizer, plano de demissão baseado em chantagem. 3 mil trabalhadores da Eletrobras que podem ser demitidos a partir dessa iniciativa do governo em tocar um desmonte para privatização. Nós vamos continuar brigando na comissão especial para que essa entrega da Eletrobras não se opere. E lembrando que o apagão que acaba de acontecer no Nordeste brasileiro foi exatamente a partir da parte privatizada da Eletrobras. Obrigado. Deputado Scherini, com a palavra...